Simulador de corrida Prodrive já disponível Os fãs do automobilismo do mundo real, sem dúvida, estarão familiarizados com o nome Prodrive. Este grupo britânico de automobilismo e engenharia avançado está sediado em Bamburi, Osford City, e é a propriedade de seu fundador e presidente, David Richards. Eles comunicaram que o design do simulador de corrida usaria uma mistura de materiais naturais e compósitos de carbono para criar uma peça de mobiliário de grife que se orgulharia do lugar em qualquer casa ou local. O simulador será fabricado na sede da Prodrive em Bamburi, Reino Unido. David Richards disse Nos últimos anos, houve uma explosão de pessoas que participam de jogos e e-sports. Mas eu queria algo que casasse tecnologia com móveis contemporâneos, algo que você teria orgulho de ter em exibição em sua casa como um piano de cauda, em vez de escondido fora do caminho. Estou orgulhoso do resultado, é algo que não pareceria fora do lugar em uma galeria de arte contemporânea. Ian Calum disse Havia uma visão muito clara para este projeto criar algo tecnicamente estimulante e visualmente marcante. Em vez de pegar a rota funcional e bem pisada de uma estrutura semelhante a um carro, optamos por algo mais abstrato, contemporâneo e elegante. Esse design intriga Você sabe que é um simulador, mas então você tem que olhar novamente. A forma arrebatadora e o acabamento de brilho preto piano, levam o Racing Simulator a um lugar totalmente novo, é um móvel que pode elegantemente sentar-se em um espaço de convivência. O colito de carbono esculpido que abriga o assento do motorista, a tela, o volante e a caixa de pedais parecem flutuar sob um impressionante docel de 16 camadas de bétula, envolto em um elegante acabamento preto brilho laqueado. Não só é bonito de se olhar de fora, mas envolve o piloto para dar uma experiência tão imersiva que é como está no coquete de um carro de corrida. Pela forma, o Pro Drive Racing Simulator tem o desempenho para combinar oferecendo ao piloto uma experiência de simulador de primeira classe. Com um sistema construído com um sistema construído com um cartão gráfico GFOS RTX de 12 GB e 16 GB de memória em seu coração, gráficos suaves são renderizados através da tela de alta taxa de atualização curva de 49. O volante Precision Sim, juntamente com o motor de direção SimCube, permite entradas precisas de condução, e a caixa de pedal mecânica foi selecionada propositalmente para completar a experiência realista. Preço, 39 mil libras esterlinas excluindo o IVA, direitos e transporte. Pro Drive Racing Simulator já está disponível diretamente da Pro Drive. Para registrar juros, os potenciais compradores devem visitar Pro Drive.com Simulator. Uma vez que os potenciais clientes tenham registrado seu interesse, os clientes serão convidados para a sede da Pro Drive em Bamburi, onde, além de visitar as operações de automobilismo e tecnologia de classe mundial da empresa, eles poderão experimentar o simulador em primeira mão em seu próprio showroom. Em seguida, como parte da compra, a Pro Drive entregará e instalará o simulador com os clientes em suas próprias casas. Página Oficial www.prodrive.com Página Oficial www.prodrive.com Oficial www.prodrive.com